Sem surpresas, Nikos Anastasiades deverá tornar-se no novo presidente do Chipre depois de ter defendido durante a campanha um acordo rápido com a Troika sobre o resgate financeiro do país. O conservador de 66 anos deverá recolher entre 57 e 61% dos votos, segundo as primeiras sondagens à boca das urnas, depois de ter vencido a primeira volta do sufrágio. Anastasiades afirmou já que apresentará 50 medidas para recuperar a credibilidade internacional do Chipre, entre as quais a luta contra a corrupção e o desemprego. O rival do conservador, o comunista Stavros Malas, oposto às exigências da Troika relativas à privatização de empresas públicas, fica assim longe da presidência, com o resultado entre 38 e 42% dos votos. Chipre foi o quinto país da zona euro ao solicitar um resgate orçado em 17.500 milhões de euros, a maior parte dos quais destinados a recapitalizar a banca.